Um vereador do município de Apuí é acusado de aliciar menores. As investigações começaram depois que alguns vídeos foram divulgados. Nas imagens ele aparece gravando cenas de sexo explícito com duas adolescentes. O repórter Amará Augusto tem outras informações. Pois é, Marcela. O caso ganhou repercussão depois que imagens contendo menores em cenas de sexo explícito passaram a ganhar as redes sociais e a circular no município de Apuí, na região sul do estado do Amazonas. Em uma dessas imagens aparece aquele que pode ser o autor delas. E tudo aponta que seja o vereador Jadson Oliveira Martins, do PSB, que também é empresário do município. Segundo a polícia, Jadson já foi intimado a prestar depoimento e deve fazer isso ainda essa semana, pois ele não está no Amazonas, está no estado de Rondônia. A Câmara Municipal de Apuí também deve decidir hoje à noite se abre ou não processo pedindo a cassação do vereador. Uma coisa é certa. O diretório estadual do PSB deve pedir a exclusão de Jadson dos quadros do partido. Uma outra informação, Marcela, é que o vereador era tido como um dos defensores da criança e do adolescente do município, enfrentando inclusive casos de pedofilia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Amaral. E a CBF divulgou hoje que a partida entre Flamengo e Vitória, marcada para o dia 30 de novembro na Arena da Amazônia, foi antecipada para o dia 29, sábado, às 7 da noite. Mais de 15 mil entradas já foram vendidas. A expectativa da organização é que este número passe dos 40 mil ingressos. Eles podem ser comprados na Arena Amadeu Teixeira ou pelo site www.ingresse.com. E as concessionárias de veículos esperam aumentar as vendas nesse fim de ano. O aumento deve chegar a 17%. Carros populares importados, novos ou seminovos, todos estão com preços atrativos. E é nessa época que muitas pessoas aproveitam para trocar de carro. Esse professor teve que economizar durante todo o ano para dar uma boa entrada. O que facilitou foi a minha entrada de 10 mil. Isso fez eu comprar o veículo devido à baixa taxa que deu na entrada. As concessionárias esperam um bom movimento até dezembro. A nossa expectativa é de crescimento. Em função de campanhas promocionais que as concessionárias e montadoras estão fazendo. Com isso também os bancos de montadoras ajudando, trazendo super promoções, com descontos especiais. Nos primeiros seis meses do ano as vendas não foram muito bem. Mas para esse semestre a expectativa é boa e a meta das concessionárias é atingir até 17% a mais nas vendas de carros. Para atrair a clientela as lojas facilitam o pagamento. Taxas especiais para esse fim de ano e com facilidade como parcelar a entrada, como conseguir entradas menores. Para esse casal não são só os preços que merecem atenção. Primeiramente eu costumo olhar muito as taxas de juros nas partes do financiamento. E outra questão também que eu vejo bastante é a questão da manutenção depois. Mas a dica é, antes de fechar negócio, o melhor mesmo é pesquisar. Uma grande quantidade de fumaça chamou a atenção de quem passava pelo Porto Chibatão hoje à tarde na colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. A repórter Maritana Santos traz os detalhes. Maritana. Olá Marcela, olha a nota dizia que houve um curto circuito que atingiu uma empilhadeira da empresa. Mas que a situação foi controlada por bombeiros do grupo, sem nenhuma vítima. O Porto Chibatão é considerado o maior complexo portuário privado da América Latina. Tem um milhão de metros quadrados e recebe cargas que abastecem todo o polo industrial e também o comércio. Mas ao chegar aqui, Marcela, nós fomos informados de que tudo isso não passou de um treinamento interno que foi realizado na tarde de hoje. Eu volto com você no estúdio, Marcela. E olha só esse hábito que anda se espalhando por aí de ouvir música em volume alto e com fones de ouvido pode trazer problemas. Quem abusa corre o risco de perder a audição. Rock, pop, reggae, seja qual for o ritmo, a música está presente no dia a dia. James Brown, S.C.D.C. e muito GMPB. Música religiosa, assim, diante do trono. Eu costumo ouvir muita coisa, sou bem eclésica, mas coisa boa. Tá sempre com fone de ouvido? Sempre, quando eu vou pra aula, quando a gente tem um tempo na escola pra ouvir, de tarde, antes de dormir, eu gosto de escutar bastante música. E quem não tem fone, arruma um jeitinho. Sempre que a gente pode, a gente ouve juntas, a gente gosta da mesma música, a gente ouve. Com tanta energia pra extravasar, a adolescência costuma ser a fase mais barulhenta da vida. E os fones de ouvido estão sempre por perto. O problema é o volume. Uma pesquisa mostrou que 80% dos jovens usam o fone de ouvido com níveis acima do limite recomendado. E o volume? Bom, é alto. Por que você prefere alto? Bom, eu acho que, pra mim, né, por causa do barulho do ônibus, as pessoas ficam gritando, às vezes no ônibus, conversando. Aí eu não gosto muito. Volume? 100, mano, se puder. Se tiver. Você acha que isso pode ser prejudicial pra você? Pode. Tanto que a minha mãe fala. Só que, acho que eu acabo não escutando. É, mas mesmo sabendo que o volume alto pode prejudicar, tem gente que ignora. Às vezes eu sinto umas dores no ouvido, aí para um pouco e depois volto, que eu acho que a música é essencial. Mas não deixa de ouvir. É. A mania do fone é um problema ainda maior nas escolas. O excessivo uso, sem a obediência de nenhum limite disciplinar pelas próprias escolas, né, inclusive não existem leis contra celular, mas não contra esses aparelhos, né. E o que é pior? Causa distração, né, displicência. O uso em locais inadequados ou volume alto não são os únicos problemas. Especialistas alertam para o tempo de uso, que também pode prejudicar. Mas tem gente que nem liga pra isso. Umas 10 horas por dia, se escuta em casa, no notebook. Lesões que podem levar à surdez são algumas das consequências graves do uso prolongado de fones com música alta. E isso não se percebe de um dia para o outro. O fone de ouvido, usado de maneira incorreta, principalmente dá perda auditiva. É uma perda auditiva induzida por ruído, então é uma perda auditiva que não é reversível e é bilateral normalmente. O grande problema é esse, a irreversibilidade, que a gente pensa assim que não está sentindo, que vai ter como um remédio depois que vai resolver e não resolve. O ideal é usar no máximo duas horas por dia e com o volume em 50% da capacidade do aparelho. E de preferência, escolher os fones externos com abafador. Os modelos são variados e os valores também vão de 15 a mil reais. E o preço pode influenciar na qualidade do produto. Os fones de ouvido, eles têm os modelos em auricular e é auricular, que é o que faz exatamente o encaixe na orelha, né? Então a diferença de preço vai influenciar bastante e na qualidade do produto, assim como a quantidade de decibéis que o produto emite. Com uso correto e moderado, o fone pode ser um bom companheiro. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí